E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. O que você pode mandar de recado pra uma pessoa que tá ali, igual a você, lutando, batalhando, do tipo, cara, eu vou chegar lá, mas tá tudo contra mim? Gente, erra rápido e barato. Eu falo, vai errar sempre, mas erra bem rápido. Então, descubra seus erros rápidos e você só vai descobrir escutando pessoas. E trabalhe muito, não desista do que você acredita, não desista do que você acredita. Tem espaço pra todo mundo no mercado. Siga uma linha de raciocínio, seja ético com as pessoas, seja transparente com as pessoas, que o resultado vem com certeza, sem dúvida nenhuma, com trabalho, com propósito e seguindo uma linha reta de direcionamento. Todo mundo tem capacidade pra chegar onde quiser.